Comprei o iPad mais barato que você pode comprar hoje, novo. Esse daqui é o iPad 9, que antigamente se chamava iPad Air, agora se chama só iPad. É uma confusão que a Apple faz com esses nomes, mas esse cara aqui, eu já tô utilizando ele faz um tempo. Eu comprei ele novo no Mercado Livre, que é basicamente sobre isso o vídeo de hoje. Esse iPad, no momento que eu tô gravando esse vídeo no Mercado Livre, nessa versão minha aqui de 64GB, você vai encontrar por mais ou menos 2.100 e poucos reais. Já também existe uma outra versão um pouco mais cara dele com 256GB, também no Mercado Livre, por volta dos 3.000 reais. A questão é, o que que vem dentro da caixa? Como que é utilizar um iPad 9 em 2024? Será que vale a pena? Eu inclusive utilizei ele com iPhone, mas principalmente também com Android, que o meu celular principal do dia a dia é esse daqui, o Android, é o meu celular pessoal. Será que se você tem Android, vale a pena comprar um iPad? Bora ver tudo isso agora. Fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe. Sem enrolação, comenta aqui embaixo pra eu saber. Da onde você tá me vendo? É do seu celular? Qual que é o seu celular? Ou você tá me vendo do seu iPad, do seu computador? Comenta aqui embaixo. E bom, se liga só. Essa daqui é a caixa do iPad. Como eu falei, eu já tô utilizando ele faz um tempo, mas eu vou reabrir aqui pra vocês verem mais ou menos o que vem dentro da caixa. Bom, abrindo a caixa, a gente tem o iPad nesse papel aqui, bem protegido. Então aqui dentro tá o nosso iPad Air. Já vamos falar dele. Além disso, aqui na caixa nós temos os manuais. Então aqui dentro você tem manual de instrução, aquele adesivo clássico. Eu acho que vem adesivo também, eu não me lembro agora se o iPad vem. Vem ó, o adesivo clássico da Apple. Então vem tudo dentro aqui desse pacotinho. Nós também temos um cabo e um carregador, o que é muito raro hoje em dia, né? Principalmente se tratando de Apple. Hoje em dia não vem nada dentro, mas sim. Se você comprar um iPad 9, ele vem com tudo. Vem aqui com a caixinha pra carregar e também com o carregador, que é Lightning, tá? Não é USB-C, é um carregador proprietário da Apple. Bom, vou guardar aqui essas coisas. E bom, aqui está o nosso iPad 9. Do lado aqui, da parte de trás dele, todo cinza. Eu peguei nessa cor aqui, muito bonita. Existe uma cor também um pouco mais escura. O simbolinho da Apple aqui, da maçãzinha, escrito iPad. Uma câmera, não existe flash nesse iPad, tá? Aqui nós temos um microfone na parte de trás. Dois botões aqui pra aumentar e diminuir o volume. Aqui o botão Power pra você ligar e desligar. Mais um microfone. E olha só que legal, aqui ó, entrada pra fone de ouvido, né? Microfone também, então se você quiser utilizar fone com fio, dá pra utilizar. Na parte de baixo, dois alto-falantes e também a entrada Lightning. Já aqui na frente, a gente tem uma frente um pouco diferente. Porque olha só, a gente tem bordas aqui um pouco grandes. Mas também nós temos aqui, ó, tá até com a câmera aberta. Nós temos aqui o botão, botão Power, que era o botão que acompanhava os iPhones antigamente. Esse botão aqui serve pra você tanto mexer no iPad em algumas funções, como também é o leitor de digital. Então olha só, vou bloquear aqui o iPad, eu posso tentar desbloquear aqui, né? Ele vai ter senha, então calma aí, vou voltar aqui pra tela inicial. Vocês vão ver que se eu tentar desbloquear ele, ele vai pedir uma senha, não vai dar. Aqui ó, tá pedindo a senha, não dá. Mas se eu colocar o meu dedo aqui, ele já vai desbloquear. Então é um leitor digital, funciona muito bem, é super fácil, super rápido. É só pegar, clicar. Então ó, pegou. E é super rápido, olha só. Vou só clicar aqui e ele já leu, já desbloqueou. Bom, isso aqui é um tablet, tá? Pra quem não conhece iPads, iPads são tablets, mas da Apple. A diferença de um tablet Android é que, bom, primeiro, ele é da Apple, é outra marca, né? E segundo, o sistema operacional. Aqui nós temos atualmente iPadOS, que basicamente é o iOS do iPhone, só que de uma forma maior. Esse iPad também tem aqui, nessa partezinha de baixo dele, olha só, não sei se vai focar, deixa eu tentar focar pra vocês. A gente tem essas conexões aqui, tá vendo? Isso aqui é uma conexão proprietária da Apple, pra você poder colocar um teclado. Teclado da própria Apple, e esse iPad vira como se fosse um notebook, fica muito legal. Dá pra você conectar teclado e também dá pra você conectar mouse. E também controle, caso você queira utilizar ele pra jogar. É um tablet bem legal, de modo geral, no uso de tablet em si, dá pra você fazer todo o uso que você faz com um tablet comum. Aqui nós temos essa tela bem grandona, é uma tela com uma ótima resolução, ela não é AMOLED nem nada do tipo, mas é uma tela com uma resolução absolutamente impecável. Na hora que você olha pra ela, você fala assim, nossa, eu estou olhando pra algo que tem qualidade, isso é bem legal mesmo. Na verdade, tudo que é da Apple, né, então ele é todo de metal aqui, por mais que ele tenha essas bordas grandes, você tem a impressão de que é algo mais premium. Essa telona dele aqui, bem grandona, bem bacana, é compatível com algumas canetas oficiais da Apple e algumas outras que você consegue comprar no AliExpress também, pra aquele pessoal que gosta, né, de desenhar e etc. E além disso, é um ótimo tablet pra você utilizar pra tudo. Por exemplo, eu tenho aqui vários aplicativos que eu utilizo, tanto de navegador de internet, o próprio Safari aqui, mas também tem o Chrome, tem o Drive, eu uso aqui o documentos, o planilhas, mas o que eu mais faço nesse tablet aqui é ver conteúdo. Então eu tenho aqui, por exemplo, o YouTube. Abre o YouTube pra poder ver aqui os vídeos que eu quero ver, ó, tem até apareceu aqui um vídeo meu. Então olha só, aqui eu tô com um exemplo com o YouTube aberto e é ótimo ver conteúdo com esse iPad, porque a tela dele é bem grandona. Aqui nós temos uma tela Retina Display de 10.2 polegadas, é uma tela que, como eu falei, ela não é AMOLED nem nada do gênero e apenas 60 Hz. Mas, como eu falei, é uma ótima tela, então eu posso, por exemplo, aqui virar o iPad pra poder ver em tamanho grandão aqui, olha, cliquei, pronto, já tô vendo aqui o meu vídeo em ótima qualidade. Uma outra coisa que eu gosto também é o som do iPad, eu acho muito bom. Claro que vocês não conseguem ouvir tão bem, mas eu vou aumentar aqui o meu próprio vídeo, inclusive, pra vocês ouvirem mais ou menos o som dele, olha só. Então, abrindo aqui a caixa, a gente tem o notebook, olha só, vamos tirar ele. Vou até colocar uma música agora, calma aí. Não vou nem fazer sur... Ó. É muito bom, é um som muito bom. E mesmo no máximo, ele não estoura o áudio, eu realmente acho um áudio ótimo. É o melhor áudio que você já viu em um tablet, Felipe? Não, não é o melhor, mas sem sombra de dúvidas, tá entre os melhores, é muito bom mesmo. Além disso, é um ótimo tablet pra trabalho. Então, por exemplo, edição de vídeo, dá pra você editar aqui. E não só isso, eu baixei até uns aplicativos aqui, olha, como esse Sharp 3D e esse Planner 5D. O Planner eu nem abri ainda, mas é um aplicativo que dá pra você fazer projetos 3D. No caso deste outro que eu abri, eu já consegui até fazer uns projetinhos ali pra testar e aguenta muito bem. Aqui nós temos o chip A13 Bionic da Apple, é o mesmo que vinha no iPhone 11. Mas quando se trata de iPad, primeiro o iPad atualiza muito mais tempo do que os iPhones. Segundo, geralmente você não abre tanta coisa ao mesmo tempo em segundo plano como você abre no iPhone. Então no iPhone você tem lá o aplicativo de mensagem rodando, os aplicativos que cuidam do gerenciamento do smartphone rodando. Enquanto aqui, isso não vai estar acontecendo. Então já é bom o processador. No iPad fica melhor, você tem menos tarefas em segundo plano rodando nativamente no iPad. Isso é muito bom. Então olha só que legal. Eu abri aqui agora um aplicativo de trabalho, que pra mim é trabalho, que é edição de vídeo. Esse aqui é o Premiere Rush da Adobe, né? Então tem vários aplicativos do pacote Adobe disponíveis pro iPad. Inclusive tem até o Photoshop também, que é bem completo já disponível aqui pra iPad. Dá pra você fazer tudo que você faz no PC aqui. E bom, esse daqui não é o mesmo Premiere que você tem no PC, mas dá pra trabalhar muito bem. Tô aqui com um exemplo de vídeo, né? Então ó, eu posso aqui vir e cortar o vídeo. Eu posso fazer várias coisas. É um vídeo em 4K, então ele roda muito bem. Eu posso pegar, vou até abaixar o volume aqui só pra não atrapalhar. Eu posso vir aqui e dar o play no vídeo. E olha só, ele vai rodar liso. Posso colocar efeito, transição. E tá vendo? Tudo isso funciona muito bem. Posso tanto trabalhar com ele no mal deitado, quanto no modo em pé. E olha como ele já gira muito rápido. Isso é bem legal. E como eu falei pra vocês, o meu celular pessoal é um Android. Eu utilizo o S24 Ultra no meu dia a dia. Sinceramente, não tem problema nenhum se você tiver um Android. Eu, como eu falei, o meu celular pessoal é um Android. E a única coisa que vai mudar é que ele vai funcionar como um iPad normal, como um tablet normal. Você vai poder fazer tudo que eu faço aqui. Então eu já loguei aqui com a minha conta do Google. Consigo acessar o meu drive, as minhas coisas, o aplicativo de fotos do Google. Tudo eu mexo aqui tranquilamente. Você não precisa ter um iPhone pra ter um iPad, ok? Ele realmente é bem independente disso. Mas se você tem um iPhone, por exemplo, eu peguei aqui um iPhone 12 pra exemplificar pra vocês. Quais que são as vantagens de, se você já tem um iPhone, comprar um iPad? Olha, se você tem um Android, você pode comprar um iPad porque você quer um tablet, você gosta do design e você acha que o preço tá bom. Afinal de contas, é um tablet bom sim pelo preço. É bem potente. Dá pra aguentar rodar tudo hoje em dia. E principalmente pra atualizar por muito tempo. Mas se você tem um iPhone, tem vantagens a mais. Porque, por exemplo, você vai logar com a mesma conta da Apple que você loga no seu iPhone e no seu iPad. E aí, por exemplo, se você vier aqui nas notas e fizer uma anotação nessas notas aqui, automaticamente já vai aparecer essa anotação aqui no seu iPad. Uma outra coisa legal também, por exemplo, é você pode vir aqui, ó, abrir a câmera. Eu vou tirar uma foto aqui, ó, dessa planta. E se você tiver logado com a mesma conta aqui no seu iPad, quando você abrir a galeria, essa foto já vai estar na sua galeria. A foto que você tirou no iPhone já tá na sua galeria. Isso é muito legal. Então, essa integração do iPhone com o iPad é muito boa. Isso você só vai ter se você tiver um iPhone. Se você tiver um Android, você vai utilizar tudo do iPad também. Só não vai ter essa integração na hora de tirar uma foto já aparecendo no iPad. De fazer uma anotação também já aparecer lá. Mas de resto, você consegue fazer tudo tranquilamente. Além disso, ele tem duas câmeras. Ele tem aqui uma câmera frontal e uma câmera traseira. A câmera traseira filma em até Full HD. Já esta câmera frontal aqui filma em 720p. Pra quem compra um iPad como esse, eu acho que o que mais importa é a câmera frontal. Porque provavelmente é o que você mais vai utilizar na hora de fazer uma videochamada ou uma reunião. Então, bom, eu fiz um teste. Eu vou fazer agora, na verdade, um teste com essa câmera pra vocês. E vamos ver. Ó, eu abri aqui a câmera. Então tá aqui com o aplicativo aberto. Vem aqui, olha, inverti a câmera. E eu vou começar a gravar um vídeo agora. Bom, isso aqui que vocês estão me ouvindo e vendo é a câmera frontal do iPad aqui no estúdio. Então, ó, tem algumas luzes aqui. É um ambiente até que bem iluminado. Quero saber de vocês, o que vocês acham? É um pouco granulado. Se você está em um ambiente ainda mais iluminado, fica muito granulado. Mas assim, pra videochamada e pra reunião é excelente. Inclusive, eu tô até com medo de estar tampando o microfone. Vou segurar de um outro modo aqui. Vocês me falem aí o que vocês acharam da qualidade de áudio e também de vídeo. E como eu falei, o principal ponto desse iPad aqui é pra conteúdo. Você poder consumir vídeos, filmes, séries. Eu, por exemplo, utilizo muito pra poder ver filmes. Eu adoro ver Fórmula 1. Como vocês estão vendo, eu tô até bem uniformizado hoje aqui da Mercedes. Eu adoro ver Fórmula 1. E eu utilizo muito esse iPad pra ver Fórmula 1. O aplicativo funciona super bem nele. Todos os aplicativos estão disponíveis. É um iPad que ainda atualiza. Vai ter todos os aplicativos aqui por bastante tempo ainda. Na minha opinião, é sim um tablet muito legal. Vale a pena, Felipe? Você acha que vale a pena eu comprar? Se você tem um iPhone e você busca um tablet barato, vai fundo. Sem sombra de dúvidas, vale a pena. Se você tem um Android, eu acho o seguinte. Existe por aí, por exemplo, o Galaxy Tab S9 FE da Samsung. Muito bom, inclusive. Até melhor do que esse daqui. Mas é um pouco mais caro. Em torno de R$2.700. Esse daqui, na versão de 64GB, é mais barato. Porém, 64GB é pouco, viu? Só compra a versão de 64GB se o que você quer é coisa básica, como realmente instalar só os aplicativos pra ver vídeos, filmes, dar pro seu filho brincar. Mas se você vai instalar muita coisa, compra a versão de 256, que aí vai custar um pouquinho mais caro. Mas realmente, que vale a pena? Vale a pena. Agora, principalmente se você tem um iPhone. Se você tem um Android, talvez valha a pena você ir logo em um Galaxy Tab S9 FE, por exemplo, que você vai até aproveitar coisas a mais do que no iPad. Mas eu quero saber de você, você acha que o iPad 9 vale a pena em 2024? Por R$2.100,00, mais ou menos, que é quanto ele custa, às vezes até mais barato. Independente do que você acha, o link pra você comprar ele vai estar aqui na descrição no valor mais barato que eu achar, beleza? Deixa um like se você curte esse tipo de vídeo e comenta aqui embaixo pra eu saber qual que é o outro produto que você quer que eu avalie aqui. Então, junto, galera. Valeu e valeu.